Superior Tribunal de Justiça considera incabível o uso de abescorpos para recomendações administrativas para a Justiça Estadual. O ministro Rogério Esquete Cruz negou o pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo, feito por meio de abescorpos, para que o STJ recomendasse ao Tribunal de Justiça local a adoção de providências administrativas para regulamentar o cumprimento de recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O documento trata de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus. A Defensoria Pública alegou que existem várias violações de direitos humanos nas unidades de internação do Estado e que elas não teriam condições para garantir isolamento ou distanciamento mínimo de pessoas, além de algumas sequer contarem com equipe médica. Mas o ministro Rogério Esquete Cruz ressaltou que o abescorpos se destina a garantia do direito de locomoção e que existem outros instrumentos jurídicos para discutir esse tipo de questão administrativa. O ministro destacou ainda que a recomendação do CNJ não é uma lei, não criando assim obrigação para o seu cumprimento e que não foram apresentadas provas sobre a alegada violação dos direitos humanos.